É oficial, a partir de agora a gente começa a revelar os nomes que já estão no limite. Olha só quem tocou o desafio. Paula, a mineira foi participante do BBB 18 e foi eliminada no último paredão antes da final. Será que dessa vez vai ser diferente? Quem também está dentro do jogo é Vegas, também do BBB 18. O músico está de visual novo, a de reality novo. E aí, gostou do que viu? Daqui a pouco a gente revela mais participantes aqui mesmo durante o intervalo do Domingão do Faustão. Fica ligado. Oprecimento IT, seu banco digital grátis com cartão sem anuidade. Amazon.com.br, tudo para você de A a Z. Skol, leve para a diversão ir mais longe. Claro, a melhor banda larga do Brasil com fibra. iFood Mercado. Fazer mercado agora é assim. Erexona Clinical. Três vezes mais proteção até em situações extremas. Parabara, todo dia é diferente, todo dia é especial. Leite ou longa vida agora ou quatro, litro, 2,99. Açúcar, guaraní ou neve, quilo, 2,95. Arroz, horonobre, 5 quilos, 19,95. Feijão máximo ou quicaldo, quilo, 7,99. Nenhum molico, lata. O Brasil já está com 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 o Brasil. Boa noite.